Após a vitória do Brasil por 3 a 1 diante da Costa do Marfim, no Mundial da África do Sul, o torcedor festejou em todo o país. Aqui em Alto Araguaia, uma grande carreata foi realizada no centro da cidade. Com a vitória de ontem, o torcedor está mais confiante na seleção. Bom demais, achou o jogo bom demais. Estou curtindo, estou curtindo até agora, só momento bom. É, a festa está maravilhosa, apesar de uma expulsão assim, sem noção do juiz, mas a gente está comemorando a próxima fase, vai ser o que Deus quiser. Nós estamos comemorando com os amigos aí. Estou bem feliz, e acho que ele vai ser campeão. E contra Portugal vai ser quanto agora? 2 a 0. Beleza, 100% fantástica, com a pena que a gente não pode comemorar, né? O que está acontecendo? Estão barrando nós, não pode nem passar com a tampa do carro ligada, o som aí. A gente quer festa, Brasil é festa, futebol é moleque, é arte, Brasil é festa.